O livro que eu vou te apresentar neste vídeo, o Fundamento dos Circuntos Elétricos, dos autores Alexander e Sadiko, é um dos mais conhecidos e mais vendidos, é o que diz as estatísticas da Amazon também. E é um dos primeiros livros que eu conheci de circuitos elétricos, já até fiz um vídeo sobre este livro aqui, só que já faz bastante tempo e eu achei que este livro aqui merecia uma nova versão deste vídeo de indicação de livro. Pois bem, vamos lá. Ele é um dos primeiros que eu conheci quando estava lá em 2018 procurando referências para basear meu estudo de circuitos elétricos porque eu estava me aprofundando mais no assunto para ensinar, é uma história que eu já contei antes e não vou contar aqui para não ficar longo, mas o que acontece? Aí eu achei logo o Fundamento dos Circuntos Elétricos do Sadiko, eu conheci primeiro a versão em inglês, já tem esse detalhe aqui que ele é daqueles livros de autores lá dos Estados Unidos, das universidades de lá, que isso traz diversas vantagens que eu percebo em vários livros de lá, que os autores eles têm um contato maior com indústrias de ponta, com alunos, ex-alunos que foram estudar, trabalhar em outros lugares que desenvolvem alta tecnologia, eles podem manter um contato, trazer exemplos bem enriquecedores para o livro, isso é bem interessante, de conteúdo bem enriquecido. Pois bem, o livro é de circuitos elétricos, ele é de circuitos elétricos, é uma disciplina de engenharia, aí o que acontece? Pelo mesmo roteiro, basicamente, de todos os livros de engenharia de circuitos elétricos, passa para a parte mais básica de circuitos em corrente contínua, conceitos, leis básicas, métodos de análise, teorema de circuitos, amplificadores operacionais, capacitores e indutores, circuitos de primeira ordem, circuitos de segunda ordem, circuitos em corrente alternada, senoides, fasores, regime permanente senoidal, análise de potência, trifásicos, acoplamento magnético, resposta em frequência, análise avançada de circuitos, com transformada de Laplace, série de Fourier, transformada de Fourier e circuitos de duas portas, que é quadripólos. O conteúdo é basicamente o mesmo que você vai encontrar em outros livros de circuitos, claro, cada um muda, cada um tem a sua abordagem, cada um tem um nome diferente para o capítulo, mas este livro aqui, vou te mostrar como que é a formatação dele, ele tem essa extensão aqui da capa bem grande, isso é uma coisa que incomoda quando você vai abrir aqui, porque aí ele não abre direito, mas aqui também, mas como que ele é, essa que é a formatação, a edição dele aqui, vou mostrar ele aqui por dentro, aí ele foca aqui nessa parte aqui do meio da página, do meio assim, considerando as duas páginas, aí aqui no canto ele coloca alguns detalhes, algumas observações para ele te dizer sobre determinado assunto. ele é impresso em preto e branco, tom de cinza, né? Aí ele utiliza alguns exemplos de aplicação, seja no meio do texto de explicação, seja lá na parte de exercícios resolvidos, eu acredito que ele utiliza uma quantidade suficiente para ser entendido para que serve aquele assunto. Outros livros, eles podem ser melhores nesse quesito de apresentar vários exemplos, mas aqui eu quero focar nas características deste livro aqui. Pois bem, eu me acostumei bastante com a forma de explicar deste livro aqui do Sadiko, acho que uma parte das pessoas conhece ele como Sadiko, uma explicação bem passo a passo, assim, aqui vou te mostrar um exemplo aqui, de como resolver o exercício, nos exemplos resolvidos também. Então, assim, eu consegui aprender bastante com este livro, certamente um aluno da engenharia, que é o foco deste livro aqui, consegue também, aqui, ó, um exemplo aqui, ó, tela de tubo de raios catódicos, nem sei se ainda se utiliza isso, mas é bom, estudando engenharia a gente acaba tendo uma abordagem histórica de como surgiram as coisas, e aqui tem alguns perfis, ele conta umas histórias, ah, de onde que veio, Ampere, quem foi essa pessoa, isso é importante para contextualizar o assunto, fica mais rico e a pessoa ter origens de saber o que que ela está estudando e de onde que veio, né? Sempre tem uma motivação inicial aqui no início do capítulo, por exemplo, conceitos básicos. Aí ele coloca aqui uma frase de Francis Bacon, alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos, e alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. não sei se ele queria incluir os livros deles nesse próprio, nessa própria, nesse último tipo aqui. Aí tem aqui, progresso profissional, então ele utiliza essa parte para, como se ele estivesse na sala de aula e quisesse dar uns conselhos para os alunos que estão começando a vida profissional, digamos assim, e tem o prefácio contextualizando, explicando a conexão, a relação com o robô e Marte. O que tem a ver um robô e Marte? Para quem não entende de engenharia, pode ver esse livro e pensar, ah, vou aprender como montar um robô e Marte. Não, não é assim. É que a disciplina de circuitos elétricos, ela é base para estudo de engenharia elétrica e eletrônica de várias sub-áreas, várias especialidades, porque isso aqui é você estudar a tensão corrente, carregar, calcular como que a tensão varia no capacitor, esse tipo de coisa, em coisas mais básicas, mais no ponto didático ainda. Então, para quem está no início da engenharia, esse livro aqui vale bastante, eu aprendi bastante com ele, vários dos exercícios que estão resolvidos aqui no canal do Eletron foram tirados deste livro aqui. E para finalizar, ok, esse livro está na quinta edição, já tem alguns anos que eu comprei, mas no momento que eu estou gravando este vídeo, continua sendo a quinta edição, a mais recente vendida, e eu vou finalizar lendo aqui o que está escrito aqui na última capa, na capa de trás do livro. Este livro é uma das referências mais tradicionais na conceituação de análise de circuitos elétricos. Isso é verdade, é bem conhecido. A metodologia de ensino mantida de edições anteriores foi elaborada com o objetivo de exercitar o senso crítico dos estudantes e habilita-los a analisar e interpretar determinados problemas da área. Isso é importante porque o livro é voltado para a engenharia, então o aluno tem que encarar aquele problema como uma possibilidade, uma oportunidade para raciocinar sobre aquele assunto e desenvolver o raciocínio. Essa nova edição conta com ricas ferramentas pedagógicas, como termos-chave, fórmulas mais importantes em destaque, hipertextos que apresentam dicas ou lembretes conectando conceitos, cerca de 400 novos problemas ou modificados divididos em práticos, teóricos e computacionais e uma sessão especial em todos os capítulos que fundamenta um método de seis etapas para a resolução de problemas envolvendo circuitos. O fundamento de circuitos elétricos é uma leitura essencial para estudantes de engenharia elétrica e áreas afins que desejam compreender melhor a teoria sobre o tema e desenvolver habilidades básicas de projetos. Como ele falou aqui, uma coisa que eu vejo que é bem comum nesses livros de alta qualidade de engenharia na descrição do vídeo, mostrando aqui para você ver a sessão de exercícios, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, o link de afiliado, né, é só um livro para você comprar na Amazon, no caso tenha interesse. É um dos melhores custos-benefício que eu vejo dos livros de circuitos elétricos, talvez um melhor. Então, finalizando este vídeo, se você tiver algum comentário sobre este livro, sobre outro livro de circuitos elétricos, deixe aqui também e o link vai estar aqui na descrição.